Olho no espelho Que eu não entendi Procurando explicação pro que aconteceu O mundo era perfeito Era bom demais E de repente você disse que não me queria mais Pare pra pensar, será que é isso mesmo? Deixa eu te mostrar Isso tudo é passageiro Pode acreditar Meu amor é verdadeiro É só você ouvir a voz Do nosso coração É bom demais Pare pra pensar, será que é isso mesmo? Deixa eu te mostrar Isso tudo é passageiro Pode acreditar Meu amor é verdadeiro É só você ouvir a voz Do nosso coração Deixa eu te mostrar Para não me esperar Para não me entender Procurando explicação do que aconteceu Tudo era perfeito, era bom demais E de repente você disse, não me queria mais Pare pra pensar, deixa eu te mostrar Isso tudo é passageiro, pode acreditar O amor é verdadeiro, só você ouvir a voz Do macho coração Pare pra pensar, será que é isso mesmo? Deixa eu te mostrar, isso tudo é passageiro, pode acreditar O amor é verdadeiro, só você ouvir a voz Do macho coração Pare pra pensar, será que é isso mesmo? Deixa eu te mostrar, isso tudo é passageiro, pode acreditar O amor é verdadeiro, só você ouvir a voz Do macho coração Pare pra pensar, será que é isso mesmo? Deixa eu te mostrar, isso tudo é passageiro, pode acreditar O amor é verdadeiro, só você ouvir a voz Do macho coração